Música Me dá louco na pista de novo, já lançamos um golfe dos novos Senta a tarde, então vamo pro baile, aroma destaca no corpo Ferrari Gosta a chave, o tempo todo, uísque no copo, com gelo de globo Gosta a chave, juju no rosto, completa um traje rolete de ouro Me dá louco na pista de novo, já lançamos um golfe dos novos Senta a tarde, então vamo pro baile, aroma destaca no corpo Ferrari Gosta a chave, o tempo todo, uísque no copo, com gelo de globo Gosta a chave, juju no rosto, completa um traje rolete de ouro Gosta a citação na Chimanda e dobo, e de navi nós estamos Devolvemos o hotel, cinco estrelas, das quiobas-era, depois do smiley muito louco Ela se posta com os garoto, porque sabe que nós saca o toro E no posto tem nota de cem, dólar até bota de ouro Atenção que se tapa o netorto, é reto sempre o tempo todo As patrici até se pressiona, vem nas avenida sempre de naviga E com nós quer dar um rolé, mercenária já sabe que é só Quer transar, gozar os trinta e não andar de a pé Só quer transar, gozar os trinta e não andar de a pé Me dá louco nas pistas de novo, já lançamos um golfe dos novos Já tá tarde, então vamos pro baile, aroma destaca no corpo, Ferrari Nossa chave, o tempo todo, uísque no copo com gelo de coco Me dá louco nas pistas de novo, já lançamos um golfe dos novos Toda tarde, então vamos pro baile, aroma destaca no corpo, Ferrari Nossa chave, o tempo todo, uísque no copo com gelo de coco Me dá louco nas pistas de novo, já lançamos um golfe dos novos E de nada nós estamos, envolvendo o troço com estrelas Que eu passei depois dos bales muito louco Alas encosta com os garoto, porque sabe que nós saca o torro E no bolso tem nota de cem, dólar até barra de ouro Atenção que se dá pro neto ouro, é reto sempre o tempo todo As patricinha até se impressiona, vem nós avenida sempre de navona E com nós quer dar um rolé, mercenária já sabe que é só Qualquer transar, gozar, sentar e não andar de a pé Qualquer transar, gozar, sentar e não andar de a pé Atenção que se dá para a pé